Aí ó, entrando aqui em casa aqui agora, aqui no condomínio Noé Mora. Vocês veem assim ó, vou filmar até chegar na porta de casa, tá filmando a mulher pra vocês verem aí mais ou menos, tamanho da dimensão aí do seu. Esse aqui é, né, é pequeno esse condomínio aqui ó, esse parapêzinho. Apartamento pra lá, até sumir, aí vem pra cá, apartamento aí, tudo em volta. Aqui moram muitos amigos aqui do Campo Norte. Só tem brasileiro. Não, tem muito brasileiro né meu bem. A maioria. Bastante brasileiro aqui nesse condomínio. Tudo organizadinho e tal. Tá vendo aqui em casa já. Esse aqui é só dentro de onde nós mora aqui. Esse aqui não é grande não, tem uns metros, tem uns maiores. Bem grande. Vou encostar aqui agora aqui ó. Eles moram ali ó. Ontem tem aquela churrasqueira lá ó. A churrasqueira lá, porque aqui só pode usar a churrasqueira a gás. Então ela a gás, você não pode usar a churrasqueira a carvão, proibido. A válvona do Alex aqui. A válvona do cantor, caminhonete do cantor.